Acorda preguiça, que hoje é dia de ver planta. A câmara tem muita área verde, pra isso ela tem um viveiro próprio pra cuidar e fazer reposição das plantinhas. E cês achando que era só um prédio bonito com um pratinho virado pra cima, né? Aqui no viveiro tá cheio de canteiros pra dar uma atenção especial pras mudinhas. Tem plantinha, tem plantona, tem inseto, tem outros bichos também. Uma sementeca com as sementes tudo organizadinhas aí, ó, diferente do teu quarto, que daqui eu tô vendo a bagunça. E muito material reaproveitado. Tem cano que vira vaso, saco de café vira vaso, até capacete vira vaso. E vaso que vira vaso, porque a gente faz vaso, vaso mesmo. Tem essas estufas aí também, ó, feitas todas com material reaproveitado. Algumas plantinhas foram quebradas lá no salão verde durante a invasão da cama, mas já foram substituídas. As danificadas vêm pra cá pra receber um skincare, sabe? Tem até cortina e cadeira feita com um pedaço de mangueira de bombeiro aqui, a gente aproveita tudo. Dá um tchauzinho aí pro TikTok nos comentários e até o próximo vídeo.